Olá amigos, amigos que acompanham o Salles Armeiro, esse dia a dia, hoje, dia 2 de novembro, dia de finado. É um dia bom de descansar, né? Porém o descanso é uma situação que certos momentos incomoda, principalmente quando a gente tem muitas obrigações. É um bom feriado a todos. Salles Armeiro em mais um dia de trabalho, mesmo sendo feriado, graças a Deus eu tenho muito trabalho. Hoje eu estou aqui com o Pinto. Pinto é um grande torneiro, amigo meu. Pinto, mande um bom dia aí para o Sr. Luiz Fernando Ribeiro. Mande aí. Bom dia aí, meu patrão, tudo bem? Aqui é o Pintinho, filho dele. É um Pintinho maior, né? Pintinho, mande um abraço aí para o meu amigo. Um abraço, Sr. Luiz Fernando. Pronto. O meu amigo Luiz mora no bairro Valão Quente, né? Valão Quente, em Minas Gerais. Sr. Luiz, isso aqui é só para mostrar ao senhor a gratidão pelas mensagens que o senhor tem mandado para mim. Nós, armeiros, nós, profissionais do armamento, estamos a favor que, na realidade, todo cidadão possa ter sua arma. É um investimento que, na realidade, vai dar condições aos armeiros de bem, armeiros de bem, possam manter a sua família. Porque, quando o profissional de bem faz um trabalho para um cidadão de bem, ele vai manter a sua família na responsabilidade de pagar suas contas, né? Salles Armeiro, em apoio a todos os armeiros do Brasil, nesse momento, falando o seguinte. Senhores, a arma não faz o mal a ninguém. Quem faz o mal é o homem. O homem em si tem o seu lado ruim no coração. Mas, para isso, devemos pedir a Deus, que é um Pai tão maravilhoso, que nos ilumine, que dê a nós graças e luz, para que possamos ser bons. Bom, e temos que ter a nossa defesa. Pedimos, nesse momento, ao nosso presidente Bolsonaro, junto do Congresso, que há uma situação de desentendimento da votação das leis de apoio aos CACs, de apoio ao cidadão da armada. Que veja essa situação. Nós precisamos do cidadão de bem armado, porque os bandidos não estão preocupados. O bandido vai preso e tem direito à alimentação, tem direito ao local agradável, tem direito a coisas que o cidadão aqui fora tem que pagar. O cidadão, na realidade, tem que trabalhar para pagar o pão do filho, a escola, o transporte, a roupa, o estudo. E o bandido lá, quando ele vai preso, ele tem todos esses direitos, que era para o bandido, quando fosse preso, trabalhar. Trabalhar, e trabalhar, para pagar a alimentação e a hospedagem na cadeira. Porque o bandido preso é prejuízo para o Estado. Porém, nesse momento, um dia de finado, quantas pessoas estão chorando nesse momento, porque o bandido matou o seu familiar. Quantas pessoas da área de segurança, policiais, militares, civil, federal, agentes pertenciários, guarda municipal, vigilantes, vigentes de rua, foram, infelizmente, sem fada a vida, por uma questão de um bandido ter tirado a sua vida, em relação, foi para a cadeia e lá está engordando. Então, temos que corrigir esses erros. Ano que vem tem eleição. Pô, não acorda. O Brasil precisa de homens de bem e o poder. E o nosso presidente está de parabéns, é um grande homem. Porém, o Congresso tem que ser renovado. Tem muita coisa errada, tanto no meio dos senadores, como também nos deputados federais. E estaduais também. Existe muita coisa errada. Temos que acordar. Chega de coisa errada. O camarada ser político para simplesmente estar sentado na cadeira, de político e ter um cafezinho, uma secretária bonita, passar o dia conversando. Quero ver o benefício do cidadão. Porque todo político, seja ele o presidente da república, seja ele o vereador, é empregado do povo. Recebe dos nossos impostos e nos representa. Para isso, nós temos que, na realidade, mostrar o nosso direito. A nossa arma é o voto. E eu conto com todos. Salve Sarveira, um abraço a todos.